Querido, foi um sucesso fazer esse programa, a mesa que eu amo de paixão, muito obrigado pelo convite, viu? Obrigado você, você sabe que eu sou teu admirador, né? Todo mundo sabe disso, porque eu falo isso pra todo mundo, sou admirador do Felipe Campos. Fiquei feliz quando você aceitou o convite, muito obrigado a Sônia Abrão por ter liberado. Olha, Ratinho, você sabe que ao mesmo tempo que a gente fica tão feliz com o teu sucesso, mas tem uma história que tá perturbando a gente, que é essa história que você vai pra Curitiba o ano que vem, que você vai abandonar a televisão, Ratinho, que história é essa? Conversa fiada, eles falam cada coisa de mim na internet que quando ofende a mim e a minha família, eu uso a justiça e vou em processo, isso daí não tenha dúvida. Falou qualquer coisa minha que me ofenda, que ofenda a minha moral, a moral da minha família, que bagoe a minha esposa e não seja verdade, eu processo. Já estou processando algumas pessoas. Tenho ganho os processos, né? Eu já ganhei processo, inclusive, do Facebook. Já ganhei processo do Facebook, porque falou, colocou alguma coisa que não era verdade, eu pedi pra retirarem, não retiraram, eu processei e ganhei o processo. E ganhei o processo. E eu tenho feito isso. Agora, eles inventam muita coisa que... Essa notícia é uma notícia do nada. Não sei como é que o cara cria essa notícia. Eu tô há 25 anos em São Paulo. Estou há 25 anos, há 24 no SBT. Não pretendo sair daqui, eu pretendo morrer no SBT, fazendo o programa de televisão. Se Deus quiser, diário. Mas eu quero ficar aonde eu estou. E estou indo muito bem assim. É mentira. Existem essas colunas que falam muita mentira. Vou repetir. Quando me ofende, Felipe, eu processo. Quando não ofende, eu deixo pra lá. Se me ofenderem pessoalmente, eu processo. Não cito o nome, mas eu processo. Viva Ratinho é nosso! Obrigado, querido. Tô aqui firme. Tchau, tchau.